Meninos e meninas, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje nós vai dar continuidade nesse bordado aqui, ó. Vamos terminar ele, né? Ó, já tá quase pronto, então nós vamos terminar. Aqui vocês vão precisar do tecido próprio, pavagonito, tem 32 cm, né, de comprimento, porque na toalhinha ela tem 30 cm de comprimento, com 40 cm de largura. Vocês vão precisar de uma tesoura, vocês vão precisar de uma agulha, né? Aqui eu vou trabalhar com a cor café, fita número 0, ó, número 0. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui nós paramos, né? Nós vamos continuar. Pega um atrás, um ponto atrás, um na frente, né? Sempre segurando a fita, para que a fita não enrola, porque a fita não pode enrolar. Aqui pega um ponto atrás, um na frente, ó. E aí sempre segurando a fita, para que a fita não enrola, né? Tem que ficar bem feito o trabalho, né? Aqui, um ponto atrás e outro na frente, ó. Quero agradecer todos os meus inscritos, as pessoas que escrevem para mim, que Deus abençoe a todos lá da Argentina, do Chile, né, da comunidade do Chile, comunidade da Argentina, que Deus abençoe a todos, e de todos os cantos do mundo que tiver o meu trabalho, que estão assistindo. Deus abençoe a todos. Gratidão a todos. Se vocês gostar do meu bordado, dá um like para mim, inscreva-se no meu canal, compartilha com amiga e amiga, disca lá no sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Olha lá. E aqui nós continuamos o bordado. Pego um ponto atrás e uma frente, né? Meu canal está crescendo, graças a Deus. Louvado seja Deus, né? Porque sem a comunidade dar o like e fazer comentário, escrever no canal, não tem como meu canal ir para frente, né? Mas graças a Deus está bem, está crescendo. Deus abençoe a todos. Para que nós desse aqui, ó. Pega um, dois, um atrás e um na frente. E aí vai ficando assim, ó. Aqui pega um atrás e um na frente. Sempre segurando a fita para que a fita não enrola. Para não atrapalhar o bordado de vocês, tá? Aqui nós pega um atrás e um na frente, ó. Fica bem bonito esse bordado depois de pronto. Um atrás e um na frente, um ponto, né? Todas as fitas que eu trabalho é número zero, viu? Eu não trabalho com outra, outro tipo de fita, não. Então, e também não compro dela lacrada, não, balada, não. Porque sobra muito. Depois vocês não tem o que fazer. Aí vai juntando aquele monte. Então, ó, um atrás e um na frente. Então, eu compro por metro. Eu vou lá, compro dez metros, conforme o bordado. Conforme o bordado, você compra cinco. E você vê o que você vai fazer. Aí você mede a faixinha, viu? Essa faixinha tem trinta e dois, igual eu disse, né? De comprimento, com quinze de largura. Que é pra toainha, número trinta de largura. E com quarenta de comprimento. Agora, se vocês for fazer, pôr em outro tecido, numa capa de mofada ou numa capa de litificador, vocês medem aí certinho, pra não correr o risco de perder o trabalho de vocês. E a minha fita aqui, eu medi duas vezes e meia, essa metragem, o comprimento do tecido, tá? E vocês medem aí, pra não dar errado. Porque sempre sobe um pouquinho, né? Uns dez, cinco centímetros, sempre vai sobrar. Então, vocês medem aí, que é pra não... Nem sobrar e nem faltar. Que daí fica ruim, né? Mas também dá pra vocês voltar ela pra trás, com o cabinho da agulha, não com a ponta, o cabinho da agulha. Essa agulha minha aqui é no número 19, ela é com ponta, né? Eu gosto dela, por causa que eu bordo muito com linha. Então, daí eu gosto dela, por causa que daí ela... Ela pega ponto bem longe. Então, pra mim fica bem mais prático. Mas pra vocês também vai ficar prático. Só vocês terem cuidado pra não furar a fita, tá? Porque se furar ela, danifica ela. Um ponto atrás e na frente. Vocês vão bem prestando atenção como que eu pego os pontinhos, pra vocês fazerem, porque fica bem facinho, tá? Não fica muito... Não fica difícil, não. Fica facinho. Só vocês prestem atenção nos pontos, contar, né? Porque tem que contar. E são parzinho. Mas daí, quando é esse trabalhado aqui, você tem que separar eles. Você tem que fazer... Pegar um e um. Um atrás, sempre um na frente. E ele também não borda de baixo pra cima. Ele só borda de cima pra baixo. Tá? Vocês tem que medir o meio. O meio é isso aqui, ó. Que tá esse bordado aqui, marrom. Marrom café. E depois vocês fazem esse amarelinho aqui primeiro. Depois vocês fazem o meio, tá? Vocês contam certinho os pontos. E dividem o tecidinho no meio. Pra poder dar certo o bordado. Pra que não dê errado. Mas não dá errado, não. Dá certinho. Se der errado também, volta pra trás de mancha. De mancha, não. Vai puxando com a bindagui. O tecidinho dá certo e acertar. Aí, se não tiver jeito, aí desmancha e faz de novo. Melhor, porque daí aprende mais, né? Bem mais prático. Todos os bordados são bonitos depois de pronto. Esse tecido aqui, ele não tem, é... Ele não tem o... O bordado não aparece embaixo no avesso, tá? Ele é... Ele só borda por cima. Eu dou vagonito também, que eu faço com linha. Também só borda por cima. Não borda por baixo. Terceiro não sai embaixo. Tem toalha também, tá? Se vocês querem comprar a toalha. Tem a toalhinha que tem os furinhos, né? Aqui eu não achei ainda, foi a toalha de vagonite. Essa eu não achei aqui na minha cidade. Mas diz que tem também a toalha da própria vagonite. Pra você fazer o seu bordado direto. Mas aqui eu não encontrei, não. E revista também. Da vez a revista, vocês é... Compra a revista. Da vez aproveita um... Um bordado, dois bordados. É só propaganda, sabe? Eles mentem na revista. Eles põem uma coisa, põem lá explicando fita. E de fita não tem nada. Só tem, é só o... Que nós passamos todos, ó. Tem só propaganda. Aí você acha uma, uma paginha só que tem alguma coisa. Nos outros você vai ver, não tem nada. E é caro, é oito reais uma... Oito, quase nove reais uma revista. Só pra você olhar a figura. Aí você tem que olhar o bordado. Aqui você puxa pra trás, ó. Assim. Arruma ela aqui, ó. Daí ela passa, tá? Agora vamos pro começo de novo. Aqui, ó. Pegou dois pontos, né? Aqui nós vai trabalhar com a fita, é... A fita dourada, ó. Então aqui você pega dois pontos. Dois aqui e um aqui, ó. Um, dois e um. Aqui é a mesma coisa, ó. Um atrás, um na frente. Um ponto atrás, outro na frente. Cuida da fita, não deixa a fita enrolar. E nem furar também, né? Aqui vocês pegam um atrás, um na frente, ó. Esse aqui nós está finalizando ele, tá? Depois fazer alguma coisinha em volta, mas... Não é pouca coisa só, porque depois vai pôr... Passa fita, vai... Põe a... Um bordadinho em grese, né? E fica bonitinho. Agora nós desce, ó. Pegam um atrás, um na frente, ó. E nós desce, pegam um atrás, um na frente. Vocês prestam bem atenção do jeitinho que eu tô fazendo com a agulha? Passar na fita que vocês fazem aí? Ó, é tranquila. Aqui vocês pegam um atrás, pega dois, e um na frente. Vocês seguram ela um pouco longinho, que é pra ela não enrolar tanto, tá? Ó, um atrás, um na frente. Aí vocês seguram um pouquinho, aí passam o enroladinho, ó. Aí ela passa. Aqui de novo, ó. Pegam um atrás, um na frente, aqui, ó. Aqui pegam um atrás, um na frente, ó. Aqui pegam um atrás, um na frente, ó. Se ela enrolar, ó. Corta pra trás, desenrola ela. Não deixa ela passar enrolada, tá? E daí fica bonito a bordada. Não pode apertar muito e também não pode deixar muito frouxo. Tem que ponhar uma posição, ó, um atrás, um na frente, ó. Aqui, né? Traz um na frente, aqui, pega um, dois, e um na frente, ó. Enrolou, puxa pra trás, ó. Desvira ela. Desvira ela, que aí ela passa. Ó. Aí sobe aqui, ó. Um atrás, um na frente. Aqui, um atrás, um na frente. Um atrás, um na frente. Aqui nós estamos finalizando, tá? Estamos terminando ele. Ó, terminando. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Amém. Amém.